Oi gente aqui é a emissão, muito bem-vindos a mais um vídeo E é o seguinte galera, no vídeo de hoje eu me trouxe a vocês mais um episódio da nossa queridíssima Parkour com perguntas Não tem nome essa série mano Ó garra mano, o ar condicionado passa muito calor aqui véi Já pensou O ar condicionado Garra, você pode fazer um por favor? Não vou calar a minha boca Não é calar a boca, é ligar o ar Cala a boca Ó na moral, galera, eu não tô mais aguentando o Gabriel Não tô aguentando mais o Gabriel, mas enfim Você também tá apaixonado Tá vendo? Não tá dando Eu não tô apaixonada Não tá Liga o ar condicionado, só isso que eu te pedi pra você fazer Não precisa te falar nada Se você não vai começar a ligar, você tá apaixonado Ó Ó Como você é afetado Galera é o seguinte mano, mais um episódio Se você não viu o primeiro na qual eu respondi várias perguntas pra vocês Tá aparecendo card agora, 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 agora E se inscreve no canal se você não for inscrito Porque tem vídeo todos os dias às 14 horas E você tem que se tornar um tatinho pra gente chegar logo a 1 milhão de inscritos, fechou? Então inscreve aí, deixa o like nesse vídeo Pro YouTube saber o que você quer Você quer sempre ver vídeo novo, fechou? Vamos que vamos A primeira pergunta é polêmica, garra É polêmicaça O gato aqui do meu lado, galera O gato aqui do meu lado E a primeira pergunta é polêmica, garra Quer saber qual é? Se o gato te pedisse em namoro, você aceitaria? Ele tá fingindo que tá vomitando Galera, é tipo assim Eu e o gato é impossível Já essa boca? Deus me livre É impossível, gato Nossa, que cusão, Gabriel É impossível, galera Não dá, é impossível Nada entre eu e o gato Até porque Até porque o que, mano? Até porque a gente é muito amigo Tá bom? Então vamos pra próxima pergunta, galera Mas é impossível, não tem como Tirem isso da cabeça de vocês Talvez quando a gente... Não entendi Mentira, é brincadeira É brincadeira A Débora Do Tatuando Arne Bianca falou Durante a turnê Ficou com vontade de fazer xixi Mano Pior que não, véi No palco Eu não fico com vontade de ir no banheiro Não fico Até agora não aconteceu Sempre, né? Nossa, mano Esse me lembra uma história Que eu não queria contar Mas eu vou contar Porque vai ser engraçado O que? Lembra? Lembra do dia Que eu tava aqui Fazendo a live E tudo mais? Mano Você cagou no meu banheiro? Deixa eu contar a história Você não lembra Você não tava aqui Você me contou Pera Mas eu não contei pra galera Ele fez contou no meu banheiro Gente, aí foi tipo assim Eu tava Eu tava Com muita vontade no banheiro Só que eu não queria abandonar a live Aí eu falando o que vocês falaram Chegou uma hora que não tava dando mais Aí eu falei Galera, eu vou pausar a live por 5 minutos Mas eu já volto Aí eu botei a música pra tocar Ai, cadê a imagem lá da Tami, né? Fiquei no banheiro, ó A música parou de tocar Ficou lá Só Mó tempão Depois que eu voltei Gente, desculpa Tomar uma água Sede Mas comigo não, galera Já aconteceu de eu ficar durante um vídeo Com vontade de ir no banheiro Mas durante o show ainda não aconteceu Ainda Mas acontece de eu ficar com muita sede Apesar de ter água no palco Eu fico com, tipo Ah, não quero lá tomar água E deixar o show, sabe? Enfim Mas dá muita sede durante o show Próxima pergunta É da Duda Duda Souza Do Ironias do Arnitato Ela perguntou Ainda pretende gravar com algum youtuber? Sim, sim Eu tô com vários youtubers Inclusive Aquele contatinho que eu falei Que eu entrei em contato comigo por e-mail Aquele ali é babado, hein? Que contatinho? Aqui é uma pessoa lá Que contatinho? Hã? Segredo ainda Hã? Ah, mas Que contatinho, mano? O nosso contatinho de trabalho Ah, tá Porque se eu falar contatinho A galera acha que eu já tô namorando Não É um youtuber Não vamos citar o sexo É, é Porém, gente Vai ser o vídeo do seco É que não é youtuber Mas é uma pessoa que vai ser muito da hora Também, né? Tá no youtube Mas, ó Se fosse vocês começaram a acompanhar o canal Mano, eu não aguento mais passar essa fase, velho Juro, eu não vou responder mais perguntas Enquanto eu não passar tudo aqui, Gabriel É mais difícil Olha isso Que? É mais difícil que conquistar o crush? Não Conquistar o crush Depende quem é seu crush Depende quem é seu crush Entendeu? Já tá O seu tá conquistado já? Já caiu no conto? É, acho que tá 50% 50% Quem tá mais conquistado? Você? Eu? Eu tô 200% Nossa Gabriel em breve estará namorando Em pessoal Ah, eu quero Mas enfim Sim, eu pretendo gravar com vários outros youtubers Fechou, galera? Vamos pra próxima Que é da Bianca do Coca FCBB Ela falou Quando vai sair as novas músicas? Galera, em breve Vai sair uma música aí que vocês amam Uma música gravada em estúdio Muito fera E tem muita música pra sair Tem 4 músicas gravadas Que em breve eu vou soltar aí pra vocês Com um clipe Tudo bonitinho Vai ser muito legal Vocês vão amar Eu tenho certeza Fechou? Então em breve aí Música nova da Bibizona É nóis, galera Vamos pra próxima Opa, é da Bianca também Do Coca FCBB Underline Ela falou Você tá sentindo falta Do colégio? Não, galera Juro Não sinto nenhuma falta do colégio A única coisa que eu sinto falta É dos meus amigos Mas tipo assim Hoje em dia eu tô com vários outros amigos Várias outras pessoas e tal Então tipo Acaba não sentindo falta No dia a dia Porque tipo Você tá com outros Porém Às vezes bate uma saudade De cada pessoa e tal Mas falta do colégio mesmo Eu não sinto falta Até porque eu faço faculdade Então o colégio tem duas coisas Que é estudar E ver os seus amigos Os amigos Eu tenho outros amigos E estudar Eu estudo na faculdade Então eu não tô sentindo falta do colégio Mano, eu tô com raiva De fazer essa fase Eu juro Eu juro Gabriel, eu não aguento mais essa fase Eu vou pular voando Eu vou pular ela Nossa Juro Dane-se Dane-se Eu não quero fazer isso Até porque Acho que nem dá pra parcelar game mode Nossa, eu tô com raiva, Gabriel Gabriel, eu tô com raiva Você é burra Não, eu sou burra Eu tô tentando fazer tipo rápido E não tô me concentrando, velho Agora vai, galera Se eu não passar agora O que que vai acontecer, Gabriel? Se você não passar agora Eu não passei, não Eu tô no começo Eu já comecei Se você não passar Você vai Confessar que você tá apaixonado O que não seria uma mentira Eu não tô apaixonada Tá sim Se eu não passar Vou ter que confessar Uma coisa que eu não sinto Você sente Não sinto não Você sente Você senta Você deita Morri 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 Ah não Mas eu não tô apaixonado não, galera O Gabriel tá causando Ela tá Eu não tô causando Meu anjo Causar ou causa sempre Agora Agora Nesse momento Nesse dia Eu não estou causando Eu tô falando até nas prioridades Ditas Exato 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 Não estou apaixonada Mano, o Kaique Foi isso que o nosso teste ali Não, o Gabriel, galera Ele fez um teste comigo Um quiz Pra ver se eu tava apaixonado E o teste Deu que ela tava escondendo A paixão Que eu tava escondendo a paixão Ai Depois eu vi o dele E deu 100% apaixonado Mas eu, pelo menos, sou escroto De ficar falando que eu não tô apaixonado Eu falo que eu estou Você é diferente Você tá apaixonado mesmo? Eita, apaixonado Ai, gente, eu shipo Você nem conhece, mano Eu sei Exato, exato Mas ele deixa o Gabriel feliz Então, shipo Que fofo Eu caí de novo Gabriel, não tô aguentando esse nível, velho Game de novo Eu não tô aguentando Nunca ouvi falar Mano Com licença, galera Mas eu não estou aguentando Esta Das rastras Nossa De fase Olha isso, olha Olha que chata Pronto, passei, gente Merda Aêêêêê Passei, passei Nossa, quanto diamante Beleza, agora vamos pro próximo nível Pessoal, vamos que vamos Aonde que é o próximo nível? Aqui Ah, mas esse baú já peguei E aí dá aqui, tá, enfim Vamos que vamos continuar aqui Vral, 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 vral Pronto, consegui passar de boa Tranquilo, ó Próxima pergunta A Annie do Tato RG R. Jimin Acho que é BTS, que é hip hop Mas enfim Ela falou, tem autoestima baixa ou alta? Mano, eu no geral Tenho autoestima alta, eu não vou falar que eu tenho autoestima baixa Porém, eu queria emagrecer Juro Tipo assim, no momento não estou usando o meu corpo É que eu me acho bonito Só quando o meu corpo pra mim não é bonito Tá ligado? Gente, ele falou, tá certo Pra mim não é bonito, porque não, não é verbo Então tudo bem, pode usar o mim Fala o mim agora Fala o mim, o Gabriel Bota as orelhas pra cima Tipo o cachorro, quando vê o osso Alerta vermelha Para com isso Vamos aqui, vamos Deixa eu vir pra cá Tudo certinho Cheguei, passei de nível, cadê o próximo nível? O que seria bagaraba? Bagaraba? É Não sei, mano Mas enfim, galera Mano, eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mete o dedão no like Se inscreva no canal se não for inscrito Tem vídeo todos os dias Às 14 horas aqui no canal E às 18 horas no canal de vlog Fechou? É isso, galera Um beijão pra todos vocês E falow Tchau E aí, gostou do vídeo? Não sai daqui sem deixar o like, hein Se você é novo aqui no canal Se inscreva pra assistir outros vídeos Esses aqui são outros vídeos que eu separei pra você assistir É só escolher um, tá bom? Tchau Tchau Tchau